Música Desde todos os tempos as criaturas têm medo da morte. Porque se foi passando de um indivíduo a outro, essa ideia de que morrer é acabar. O sujeito morre, fina-se, finda-se. Nunca mais o veremos, nunca mais nos verá. Mas quando nos damos conta de que não é bem assim que as coisas acontecem, tudo se transforma. Passamos a ver a morte como uma transformação, como vimos em todos os demais setores da natureza material. E é por causa disto que a morte representa o desgaste dos órgãos. Pelas vias naturais, o indivíduo vai morrendo por causa do desgaste dos órgãos. Mas esse desgaste começa a dar-se quando nós nascemos. Quando o bebê sai do ventre da mãe e respira pela primeira vez com seus próprios pulmões, ele já começa a queimar suas células, com os esforços que a natureza lhe impõe. E é por isto que a nossa morte começa com o nosso nascimento. É como se começássemos a contar uma corrida. Na hora que o carro dispara, ligamos o cronômetro. Quando a criança emite seu primeiro vagido, liga-se o cronômetro da vida orgânica. E aí nós vivemos durante um período de algumas horas, de alguns meses, ou anos, ou dezenas de anos. A morte não representa o fim das coisas. Vimos que o ser espiritual sai do corpo, mas não sai da vida. É claro que na nossa cultura judaico-cristã, aprendemos a sofrer com a morte. Há outras culturas que festejam a morte. Porque sabem que é a libertação. É a grande saída. Mas, como nós temos essa herança religiosa judaico-cristã, tudo para nós é regado a muito sofrimento. Há muito tormento. Para completar, as religiões tradicionais trataram de envolver o fenômeno da morte no que há de pior, em panos negros, em panos roxos, com muitos sírios, com muita lágrima. e temos essa sensação de que o nosso ser querido morreu definitivamente. Mas, qual nada? Paulo de Tarso enuncia se Jesus Cristo ressuscitou, todos nós ressuscitaremos. E essa ressurreição de Cristo não é em nível físico, é em nível espiritual. Porque, afinal de contas, em nível físico, é impossível ressuscitarmos. O nosso corpo sofre os efeitos do quimismo, da deterioração da matéria. O nosso corpo se desfaz, vira água cheia de moléculas, de átomos, que vão sofrendo as transformações a que nos reportamos. logo, esse corpo não retornará mais. Aqueles que imaginam uma ressurreição da carne não pararam para pensar na complicação que seria para a divindade. Realocar átomos e moléculas para formar um corpo original teria que desfazer de dezenas de outros corpos que já se banquetearam, que se serviram dos elementos desse corpo anterior. É muito mais fácil admitir que não é por aí que as coisas acontecem. Nossos mortos estão de pé. Eles continuam vivos nessa outra dimensão. Mas para onde vamos depois que morremos? Para o céu? Para o inferno? Para o purgatório? Para o limbo? Não, nada disso. Voltamos ao lar primitivo, ao mundo espiritual ou mundo dos espíritos. É de lá que viemos para a terra é para lá que retornaremos ao sair da terra. E esse mundo normal primitivo é a realidade que nos circunda. Todos nós estamos circundados, imersos nesse mundo normal primitivo, o mundo dos espíritos. E o inferno? E esse não é uma questão do mundo dos espíritos, é da alma humana. Nós construímos em nós mesmos o nosso inferno com as nossas atitudes incorretas, com nossos crimes, nossos vícios, nossa preguiça. E o céu? Da mesma forma, nós construímos o próprio céu que desejamos para nós pela obediência às leis de Deus, pelo serviço ao bem do próximo. O purgatório é aqui mesmo na terra. Purgatório é um lugar onde se purga, onde se limpa, se lixa, se lima as anfractuosidades que carregamos, as irregularidades que carregamos e esse purgatório é o planeta Terra. Deus espera que criemos esse reino dos céus em nossa intimidade, porque tal vida, tal será a morte. O purgatório é um lugar